Oi, meu nome é Júlia, eu sou de medicina e sou de medicina. Oi, meu nome é Rosina, eu faço de medicina e sou de Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de medicina e eu faço de medicina. Olá, meu nome é Andi Minho, sou artista plástica, sou da Colômbia. Estou apresentando-me na exposição Casa Campinas, Pastales, Casa da Lembrança, resultado de minha dissertação de mestrado. E eu estou convidando vocês para vir e prestigiar a exposição. Ela vai até dia 13 de abril, então estão todos convidados.